O mundo é apenas um bloco, só que o problema é que ele é de água. Estranhamente eu posso minerar esse bloco de água, conseguindo itens aleatórios, desde blocos, ferramentas, itens customizados e... um saco de lixo? E se eu tiver muita sorte, uma armadura feita de água, pra eu conseguir invadir a pirâmide de afogados, coletar recursos e ir para o fim, aonde eu posso derrotar o temível dragão da água. E esse é um bloco de água no Minecraft. Toda vez que eu nasço, eu caio no void. O mundo é só de água. Calma, eu vou nascer agora, já segurando o espaço. Foi, foi. Eu literalmente tô num bloco só de água no Minecraft, não tem mais nada. Literalmente eu perdi tudo. O drama de La Jota, morando de aluguel. A parte boa é que eu sou um ótimo gamer, porque eu já comecei com três níveis de experiência. E eu consigo quebrar água? Não que eu pegue alguma coisa disso, né? Eu fico um mó tempão quebrando uma água pra vir uma vela verde. Tá, vem um bloco agora. Boa, temos chão. Eu chamo isso de evolução. E ali, bem na nossa frente, já tem um templo do deserto. Do aguerto? Do oceano? Templo. Vamos quebrando umas águas, porque o meu próximo objetivo é ir pra ele. Porque lá a gente vai conseguir vários itens pra poder progredir no mapa. Ahn... Interessante, eu diria, esse bloco. Ah, não dá pra pôr. Vai fazer o que, né? Ahn... Eu consegui um item diferente. Eu tenho um capacete da água. Eu acho que um ótimo objetivo pra gente poder derrotar o dragão do vinho no mundo da água, seria a gente conseguir uma armadura da água completa. E não uma pepita de ferro. Uh, madeira! Boa! Madeira assim. É muito importante eu não gastar, porque com ela que eu vou fazer minhas ferramentas quando eu tiver recursos, né? Então eu vou guardando por enquanto. Vamos pegar essa botinha aqui, que vai precisar, né? Vamos pegando tudo que é... Ahn... Você tá bem? Entra aqui, é um bloco de água. Ih! Vo... Vo... Vocês viram? Vo... Vocês viram isso, né? Eu não tô louco? Eu não tô louco! A parte boa é que... Ué? Ué? Eu tinha conseguido um bloco que eu achei que era lã, mas era água. Que legal! Na real, isso vai ser útil mais no futuro do mapa. Por agora, não tem muito o que fazer. Então, burro! Marca nos comentários aí quem vocês acham que é esse burro aí. Marca nos comentários aí. Não marca eu não, tá? Não vale marcar eu. Marca um amigo aí. Bom, já peguei vários itens e eu tenho aqui com a gente uma sacola de lixo. O que eu faço com uma sacola de lixo? Ó, não tô com nenhum efeito, tô com a vida cheia. Cenoura do lixo. Batata da água. Picareta da água. Botinha da água. Mais uma picareta. E um arco do lixo. Com infinidade. Também tem um maçã do lixo. E maçã da água. O que eu faço com esses itens? Ô, potência, hein? Ó, ó, ó. Agora o esqueminha é a gente ir lá pro templo, então, pra gente explorar o que tem lá. Vamos começar a fazer a nossa fonte já. E aí... Vamos focar em colocar bloco que não cai agora, né? Eu precisava de uma espada, né? Porque aqui eu já consigo ver que tem os geradores de moda ali. E, ó, eu vou diminuir bastante o nosso campo de visão. Porque se eu olhar bem de pertinho ali, ó, tá vendo aquele pedacinho brilhante ali, ó? Significa que alguma armadura encantada. Eu ainda não sei que mob é. Me parece um zombie pigma. Mas, por garantir, é melhor não testar, né? Deixa eu começar a cenoura podre aqui. Mano, eu tô com força 3, resistência, pulo... Moing. Tá, eu acho que a cenoura de lixo era bem boa. Será que a maçã de lixo é boa também? Dá veneno e vários efeitos bons. E fome. Mas, ela dá força. Toma. Nada. Bom, sobrou a batata da água e a maçã de água. Mas, deixa eu pegar uns bloco. Mano, por quê? A parte boa é que eu não tô mais com fome, né? Se parar pra pensar. Pega uns bloco aqui, que bonito. Como quem não quer nada, juntando, acumulando a riqueza. Que não é uma espada de netherite? Pelo que eu tô vendo aqui, esses itens de água, eles são praticamente, ou são, indestrutíveis. Então, sei lá, coisa repetida, eu vou jogar fora. Até porque, por exemplo, meio bloco ou vela, eu não vou querer, né? Pra que eu vou querer vela? Tá, eu já tenho alguns blocos. Vamos ver se já dá pra chegar lá. Bloco de fris marino. Arenito. Caixa shulker. Bancada de trabalho. Lã roxa mais bonita. Isso é concreto. Ah, desse aqui no lado. Quase que eu caí de novo. Mano, eu aprendi com os erros. Eu tô pensante. Ó, tamo chegando lá. Vamos poder explorar finalmente. Vai faltar bloco. E essa, definitivamente, é a ponte mais estranha do Minecraft. Só tem bloco nada a ver. Tá, o meu plano agora é encher meu inventário só de blocos. Aí eu vou poder fazer uma ponte infinita, basicamente. Eu queria arrumar uma espada. Será que existe espada da água? Bom, se existe, eu não vou receber. Porque só vem essa picareta. Mano, eu jogo fora e vem outra. Ó, vem um arco. Uh! Peitoral da água. Ô, só falta a calça pra gente ter a armadura completa da água. Ô, por sinal, pra quem não tá ligado. Canal do Lajota, dois vídeos todo dia. Uh! Massazinha podre. Vamos comer. E os vídeos saem 11 horas e é 16 horas. Então já se inscreve pra não perder os vídeos, fechou? Tamo rumo a 2 milhões de inscritos. Ué, não dá pra comer? Eu vou guardar, então, se não dá pra comer. Mais uma? Será que dá pra juntar? Peraí, deixa eu ver essa matemática. Eu entrego duas maçãs podres. Não, assim, assim, ó. Ó, eu entrego duas maçãs podres. Que daí no craft vai virar uma. Então eu tenho duas, bate e vira uma. Stokes. Vou pegar. Vou pegar, não vou recusar, não. Pegamos mais uma sacola de lixo. Aquela que dropa uns item bem nos bons. Vamos abrir ela e depois a gente vai entrar naquela pirâmide. Nossa! Ô, que sorte! Armadura da água completa. Ih! Agora eu tenho respiração aquática e sorte infinitas. Tá bom, o que mais pode vir? Picareta. Picareta. Não! Não! Volta aqui! Volta aqui, saco de lixo. Nossa, eu pulei sem pensar, né? Imagina se perdesse os itens quando caísse no void. Ué? Vem o saco de lixo no saco de lixo? Ah, isto aqui é o water block. Ou bloco d'água. Onde eu colocar vai ter uma água. Vamos guardar ele. Aquilo era uma espada? Finalmente conseguimos a nossa espada da água. Agora a gente pode ir para o combate. Vamos fazer a ponte, pegar nossos blocos e vamos ser felizes. Peraí, na real. Calma aí. Ó, peraí. Bloco. 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 Eu tô pensando que tá dando trabalho chegar aqui. Imagina a gente conseguir zerar o Minecraft e derrotar o dragão da água assim. Bloco. 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 Moldura. Bloco. 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 Bloco de diamante. Ué? Ah, então o spawner, ele spawna... Cabeça de terra com tridente? Afogado com armadura de couro encantada e cabeça de terra. Descobrimos. Tá, eu consigo pisar aqui? Ah, não. Eu vou ter que ficar leve. Que isso? Tá, pera. Primeiro eu vou derrotar ele. Drapal? Não, pera. Eles são muito fortes. Tomei a batata da água. Deu algum efeito em mim? Deu levitação. Tá, pera. Quebra aqui. Deixa eu usar o meu arco pra derrubar eles. Vamos comer a maçã pôde. Não ajudou. Olha lá. Deu veneno. Não ajudou. A maçã da água? Regeneração. Boa, boa. Derrota. Sai. TNT. Calma, eu tenho que quebrar essa TNT. Calma, 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 calma. Não, pera. Pera aí. Não. Calma, corre, corre. Eu tenho que conseguir quebrar aquelas TNT urgente. Se elas acender, eu não vou pegar o que tem nos baús. Eu não sei o que tem nos baús, mas deve ser importante. Se não tem a T. Quebra, 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 quebra. Tá, boa. O problema é como que eu vou derrotar esses bichos agora. Eles são muito fortes. Não. Tá, eu achei que eu tava forte, mas não. Eu ainda não tô paro pra eles. Então, vamos quebrar os spawners. Boa, quebramos dois. E bem aqui tem outro. Então, vamos quebrar esse bloco. E o spawner. Eu acho que não tem mais local pra eles nascer. Então, agora é só ser feliz. Deixa eu subir aqui em cima do baúzinho. Vamos abrir ele. Pera aí, eu vou ficar caindo. Eu tive uma ideia. Cai no voo. Tranquilo. Tamo em casa. Tranquilo. Agora, eu quebro aqui um pouquinho. Se liga na inteligência. Agora que eu tenho algum tipo de bloco, no caso, madeira. Agora sim, ó. Coloco um bloquito aqui. E paro aqui, seguro. Mais maçã da podridão. Mais cenourinha podre. O resto eu não quero. Poção suspeita, eu quero. Tem um spawner de Elder Guardian. Eu quero, vou spawnar ele. Tá, pera aí que eu tô com muita massa podre. Se eu juntar quatro, acontece o quê? Nada. Só dá pra juntar duas. Mas não acontece nada. Só serve pra lotar o inventário. Tá bom, eu acho que agora é uma hora boa pra gente comer a sua maçã. E derrotar o bonito. Vem. Ué, cadê ele? Acho que ele caiu no Void. Achei fácil. Bom, de qualquer forma, além disso, lá no final de tudo, eu vi uma ilha. Deixa eu botar um bloquinho aqui pra não dar problema. E olha que interessante. É uma vila de prismarino com água. Se eu botar um bloco d'água aqui, acontece o quê? Ah, ele vira água de verdade, é isso? Uh, se eu não me engano, essa batata aqui da água, ela me dá levitação. Dá? Vamos comendo várias, porque a gente vai voando até a ilha. Quer dizer, eu espero que a pontinha que eu tenho seja suficiente, né? Calma. Mais uma só pra garantir. Tá, agora eu vou ter que usar o meu bloco d'água pra fazer o MLG lá. Que por favor dê certo. MLG. Deu certo. Eu gastei dois blocos, sem querer. Dá licença. Obrigado, obrigado. Obrigado, né? Tá bom. Esta aqui é a vila. Uh, tem um baúzinho ali. E uma cama. Pera aí, vou pular na cama, porque ela é sólida, dá pra pisar nela. Uh, tem um livro. Me ajude, socorro. Caso alguém leia isso, me ajude. Eu estou nas coordenadas 1, 40, 244. Estou cercado por homens fortes de lixo. Me espancaram, quase morri e perdi tudo que eu tenho. Ah, não, eu te dou tudo. Eu não sei ler, gente. E tem um código morto que eu não vou traduzir, não. Tá bom, eu entrei em mais uma casa. Vamos ver o que tem nela. Tá, vários nadas. Uh, eu vou pra cá agora. Eu acho que o ideal é o explorar todas as casas. Ver o que tem nelas. E depois, a gente pode tranquilinho ajudar o cara que está sendo cercado pelos caras do lixo. Dos lixo. Na real, eu vou ser bem inteligente e eu vou aproveitar. Eu vou roubar o telhado dessas casas tudo, porque a gente vai ter muito bloco. E se a gente tiver muito bloco, a gente pode ir em todas as casas. O que é muito bom, né? E é o meu objetivo também. Tá, eu tenho quase um pack de bloco. Eu acho que dá pra ir ali. Opa, de casa. Tem alguma coisa aí? Ó, mas o povo dessa vila tá pior que eu. Não tem nada? Eu nem que ele tinha uma casa, né? Eu só tinha um bloco de água, né? Opa, bom. Então, vocês já ouviram falar da iniciativa Void? Mas dá uma olhada. Mano, esse arco é fraco, né? Não pô. Ah, é paia. Mano, eu vou fazer um parkour. Tome, tome. Nossa, mandei bem. Tome, 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 tome. Nada, nada, porém bonitinho. Ali tem um portal do fim e ali tem mais duas casas. Vamos nelas. Eu vou de batatinha, acho mais legal. Pô, esse MLG da água é bom, né? Vocês viram? Pô, tem uma placa aqui. Pera aí. KK, trollado, já vazei. E as coordenadas aqui é 1, 40, 2, 4, 5. É, os caras do lixo eram mentiras, então. Ó, mas a pessoa que trollou a gente deixou uma surpresa. Ó, no telhado aqui tinha um sorrisinho de comida podre. Onde já se viu, né? Tá, deixa eu ver se tem alguma coisa nessa última casa. E depois a gente já pode tentar ir pro The End derrotar o dragão de... Eu ia falar de lixo, é de água. Nada. Ah, vamos pro The End. Então, talvez eu esteja viciado na batata de água que faz voar. Ela é muito legal. Vamos pro The End utilizando ela. Eita. Calma aí. Tamo no The End. Tamo no The End. Só tem Ender Maqui? Por quê? O The End é tudo da água, será? Levando em consideração que ali em cima é escrito Water Dragon. É assim que fala em inglês? E tudo aqui é água. Eu tô achando que eu posso pular aqui. Meu Deus. Nossa, eu ando rápido, né? Dá pra ver todos os pilares do The End. Olha que vista estranha. Olha o dragão ali. Bom, eu não tenho muitas... Eu não tenho muitas flechas pra errar. Então deixa eu pegar os que é mais difícil de acertar agora. Foi. Tem mais algum com grade? Tem ali, boa. Pra quem nunca zerou Minecraft, existe uma artimanha pra você derrotar as grades daqui, ó. Se você tem que subir. Ó, tu vem numa quininha assim, ó. Arco, senta com força total. Mas foi só eu falar que eu ia mostrar pra vocês que eu não acerto mais. Calma, agora vai, ó. Foi. Boa. Enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Agora, pensando bem em se eu usar a batata da limitação, e a cenoura eu pulo super alto. Então, eu já tô aqui em cima. Tome. 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 Nossa, eu acertei isso. Ó, tática ninja. Bota o bloquinho aqui. Dá um tapa, vai tomar menos dano. Aquela ali não acerta, eu acho. É. Vamos pra lá. Quebra aqui. Vixe, eu não tenho mais bloco. Calma aí. Boa. Sobrou alguma, será? Ô, essa jogada foi mó épica, né? Eu tô agindo mó naturalmente. Foi mó jogada épica. Olha só o dragão derrubando a galera. Calma aí. Tá, o dragão tá descendo aqui tranquilinho. Deixa eu acertar umas flechas nele, já pra tirar uma vida. Porque esse arco aqui tá potente aqui só. É engraçado que o nome dele é dragão d'água, mas ele é normal, né? Já perceberam isso? Bom, de qualquer forma, a minha espada aparentemente é muito boa. Então, é só derrotar ele aqui, eu acho. Eu acho que em duas vezes dá pra derrotar, ou não. O arco tem infinidade, dá pra derrotar no arco. Mano, agora que eu vi que o arco tem infinidade, e ele tem força 15, vai ser muito fácil. Ó. Quase morri aqui, mas não aconteceu nada. Pronto, agora que passou o veneno, é só tuque. Tuque. Mais uns tuque aqui, já era, quer ver? Ô, esse dragão tá mais rápido que eu tô mais lendo. Sem olhar, sem olhar, ó. Peraí, deixa eu te ver. Foi? Ah, meio arrombado, né? Peraí. Foi algum? Nem chegou perto. Foi! Derrotamos o dragão d'água, e com isso, a gente vai ter zerado o Minecraft, mas tudo é só um bloco de água. Clique aqui pra ver mais vídeos incríveis, e se inscreva. Tchau. Tchau.